Jameiro. Estatutos da Sociedade Cabeça Oca. Que legal! Eles parecem mesmo desmiolados felizes. Peraí! Tem que deixar sua parte inteligente lá na porta. Entregue. Ai, Bobalhão! E aí, Bobo? Vamos fazer um comprimento cabeça onca. Ok! Ótimo! Vejo que todos estão nos lugares certos. O secretário agora vai ganhar as minutas. Atenção às minutas. Um minuto, doze minutas. Espera um minuto, me dá um minuto. Tem algum iniciante novo aqui hoje? Bob Esponja, vai lá! Você sempre quis entrar pra um clube. Tem certeza que você é desmiolado bastante? Perfeito! Ganhou seu primeiro distintivo! Sim! Está na hora de passar o pote! Bebe! 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 Be Eles falaram pra beber. Vai uma limonada aí? Só guardamos e datamos a baba. Mas isso foi tão legal que você ganhou outro distintivo. Pronto! Agora chegou o momento de irmos até a comunidade e ajudar os cidadãos da fenda do biquíni fazendo o nosso dever cívico. Veja lá o que for isso. Peraí, a gente vai fazer um dever cívico? Nós chamamos de Bobalice. Nós somos sim, os bobalhões tão bobos que até dá dó. A bobalice, nós abroxamos, meu cérebro deu um pó. Para os minibarcos! Para os minibarcos! Por que estamos fazendo isso de novo? Eu não faço a menor ideia. Cachorro-quente Boliche Ei, senhor! Derrubou sua rola! Academia Continua correndo! Vou te ajudar! É bom esse farol ter um sorriso. Eu acho que vocês estão enganados a respeito do que é um dever cívico. Sopa! Eu acho que não! Dever cívico é usar a sua poupança! Não tem nenhuma confusão! Por que será que as pessoas jogam o lixo fedido nesses ladões tão bonitos? Talvez porque os bolsos já estão cheios. Bolsos cheios? Dá pra ver bem que você não é tão desmiolado como a gente. Eu não tô vendo nada! Ah, então tá. Acho que não sou bom pra cabeça oca. Bom, tchau, amigo. Agora meu nome é amigo? Amigo! 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 Amigo!